Então rapaziada, vamos abrir aqui o jogo É o Rio Kling Racing, jogo antigo Pra alguns talvez, rapaz que arrastação de cadeira é essa Pra alguns talvez não seja interessante, cara, mas pra mim é legal, tá bacana Se pra mim tá bacana, então tá de boa Vou jogar aqui, eu já ia jogar, então vou aproveitar pra fazer a live Parece que eu não consigo levar muito a sério, não tem tempo, né, cara Pra poder ficar transmitindo frequentemente Então quando dá certo eu transmito uma livezinha, beleza? Nem editando vídeo eu não tô mais, cara É, muito corrido aí Chega de reclamar Vamos aqui, cara, como tá o título aí, missão ganhar muita grana Eu vou tentar ganhar grana, tô meio pobre, né, aqui, né Tá bom Quero ganhar grana porque eu tô querendo comprar outros veículos Outras pistas Beleza? E esse carro com essa pista é uma combinação muito boa Já consegui ir muito longe com esse carro aqui nessa pista Mas por algum motivo eu sempre quebro o pescoço Ou fico sem combustível, né Dificuldades aqui do gamer Mas vamos tentar vencer essas barreiras E vamos ver se eu consigo ganhar bastante dinheiro aqui Nesse período que eu vou jogar aqui Vai ser pouco tempo Mas nesse pouco tempo Vou ver se eu consigo fazer uma grana boa Nessa live não pretendo gastar a grana Fazer nenhuma aquisição A única aquisição que eu quero fazer é a aquisição de dinheiro Money, moedas E diamantes É, diamante é bom, né Vou comprar bastante nitro depois Eu não sei como é que tá a questão do volume aí Pra você Por enquanto não tem ninguém assistindo Então Não dá pra ninguém me informar aí Como é que tá, né E aí Eu não sei como é que tá, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Caraca, velho, quase, mano. Eu ficava no prédio por causa de casa em venda. Você é louco, tio, velho. Nossa, velho, caraca, quase, mano do céu, seu caraca, mano. Acabou o combustível, cara, que coisa, cara. Gastei dois nitros pra ver se chegava no combustível, mas não rolou, mano. Não rolou. É fácil, mano. É, meu brother. Pra que assim, deixa eu mudar de pista pra não ficar muito chato pra você que tá assistindo. E aí, meu irmão. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que quando eu completar os 3 milhões aí eu paro. Eu acho que é 3 milhões que falam, cara. Eu sou meio ruim com esse negócio de... De ler dinheiro, de ler números. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá quase, hein? Completou, cara. Eu já poderia sair, mas... Eu vou ficar aqui até eu quebrar o pescoço aqui, que talvez não demore muito. Ou acabar o combustível. Não tem jeito, gastei mais um litro à toa. Tchau, tchau. Isso tá suave. Hum... Caraca. Eu vou ganhar esse bônus aqui, tiozão. Então... Eu vou ganhar esse bônus aqui. Vamos lá. Pronto, cara. Ganhamos um bônus. Nossa, cliquei pra correr sem querer, cara. Eu vou sair aqui. Beleza, mano. Valeu. Por você que vai assistir depois. Que no momento não tem ninguém assistindo, mas tá suave. Muito obrigado. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima live. E fui.